Música Tudo bem? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o top 5 esmaltes favoritos do momento Então, vamos conferir? Música Amores, eu vou começar com esse esmalte aqui, que ele é o Hipnose da Colorama Ele é muito lindo, muito mesmo Ele é um cintilante, um pouquinho metálico, mas bem leve É um cinza, assim, super bonito E eu amo usar ele, fazer combinações com tons de rosa Fica muito incrível E eu gosto bastante desse tipo de tom É um tom bem diferente Apesar de eu não usar muito tons relacionados a cinza, na unha pelo menos Eu gosto muito desse tom, achei super bonito Não é um cinza que não dê pra fazer muitas combinações Ele é incrível e combina principalmente com os tons de rosa e azul Fica perfeito Outro esmalte que eu tenho que mostrar pra vocês É esse aqui, que é o Rosa Pink Fiquei muito tempo usando esse tom Já tive 3 ou 4 vezes esse esmalte Eu acho que esse aqui é a quarta embalagem já E eu amo essa cor, é linda, super alegre E dá pra fazer várias combinações, fica super bonito É bem parecido com esse tom aqui, só que menos brilhoso Certo? E é muito bonito Fica show na unha Eu já fiz vários modelos E pra quem gosta de ver modelos de unha diferentes Toda semana eu posto lá no meu Instagram Que é esse aqui, ó Que tá aqui Certo? E lá eu posto vários modelos Então tem pra todos os gostos E quem quiser conferir, corre lá, tá bom? E pra não perder nenhuma novidade Não esquece de clicar pra me seguir lá, certo? Que você vai receber sempre quando eu postar Bom, outro esmalte que eu tenho que mostrar pra vocês É esse aqui, que é o Cigana Eu vi ele numa postagem da própria Risquei no Facebook E assim que eu vi eu achei incrível Eu achei super bonito Um tom super delicado Que dá pra fazer várias combinações Principalmente com o branco Que aí você fica aí pra fazer qualquer desenho E fica super bonito, gente Eu gostei bastante dele Ele é da coleção natural Da Risquei Por isso que eu falei que fica o efeito super natural Bem bonito E eu gostei muito dessa cor, gente Assim que eu vi eu disse assim Eu preciso desse esmalte Depois de um tempinho A gente foi lá e comprou E com certeza eu vou fazer resenha dele pra vocês Mas eu já postei modelo de unha É só vocês conferirem lá no meu Instagram Ou na própria fanpage Que eu também posto as fotos do meu Instagram lá, certo? E é esse o esmalte, assim Eu tô gostando muito dele, certo? E eu indico muito pra vocês comprarem ele Que ele vale muito a pena, viu? Outro esmalte que eu não podia deixar de mostrar pra vocês É o Pinkina Da quem disse Berenice Ele é um pink bem bonito Ele é um rosa mais aberto E ele é incrível, gente Ele seca de uma forma tão rápida E o legal dos esmaltes da quem disse Berenice É que eles tem o formato de pincel diferente dos outros, sabe? É meio arredondadinho, ó E facilita muito na hora que a gente vai aplicar É super legal, assim Ele tem uma embalagem super fofa, olha Certo? Já tem resinha dele lá no blog Vou deixar o link aqui embaixo É dele junto com o esmalte Que eu esqueci o nome dele agora Mas tem resinha dos dois lá no blog, tá? Então não esquece de conferir E por último Que é o mais importante de todos É o esmalte nude da Colorama Gente Que esmalte é esse? Olha isso Aqui ele tá parecendo ser um marronzinho Né? Ó Aí na câmera tá parecendo meio rosado Mas aqui você vendo ao vivo mesmo Ele tem um tom assim meio marronzinho Nude mesmo, sabe? Mas quando você aplica na unha Ele fica um rosa goiaba incrível Ó, eu tô usando ele aqui agora Não parece ele, ó Certo? E ele fica incrível de lindo, gente Maravilhoso Quando eu coloquei na primeira vez Porque assim, olhando pela embalagem Eu achei que eu não posso usar tanto Porque eu já falei em vídeo pra vocês Que eu não sou muito de usar esmaltes marronzinhos Ou vermelho na unha, assim Só a cor mesmo Eu não gosto muito de usar Nesses tonzinhos mais marronzinhos claros demais Ou então vermelho forte demais Eu não sou muito de usar Pode ser que daqui pra lá Eu vou de ideia, de opinião Comece a usar, quem sabe Mas por enquanto, no momento Eu não uso muito essas cores de esmalte Certo? Assim, só a cor do esmalte E quando eu coloquei na unha Que eu vi que era aquele rosa goiaba Perfeito, assim Gente, essa aqui Eu não sei qual é a Já é bem a quarta vez O quarto modelo de unha que eu faço Aqui já saiu um pouco de esmalte Mas, gente Eu tô apaixonada Esse, sem dúvida É o esmalte mais lindo que eu já tive, assim Sem exagero, assim Mas ele é incrível E é ótimo, assim A duração dele é maravilhosa Assim, se você quiser deixar ele Dura mais de uma semana Sem problemas Eu sei que você É... É... Faça alguma coisa, assim Tipo, lavar o prato Pode ser que ele saia um pouquinho Mas nada Que nem alguns outros esmaltes Que saiam, assim Menos de uma semana Ele é incrível, gente Com certeza foi um dos esmaltes mais perfeitos que eu já tive E eu indico muito pra vocês, tá? Bom, então, amores Foi esse o top 5 esmaltes de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Pra quem ainda não é inscrito Cliquem aqui no botão de inscrever-se Porque a gente tá chegando nos 200 inscritos E eu tô muito feliz com isso, gente Eu quero agradecer a cada um Que sempre tá olhando os vídeos Sempre tá clicando em gostei Comentando Eu quero agradecer a cada um de vocês Mandar um super beijo pra vocês também E... Quando a gente chegar nos 200 inscritos Eu quero gravar um vídeo Mesmo pra contar pra vocês Como foi que tudo começou e tudo mais Mas, assim, eu ainda tô vendo Certo? Mas eu quero fazer um vídeo especial mesmo Pra comemorar os 200 inscritos, tá bom? Então, pra que a gente chegue logo nessa meta Cliquem aqui no inscrever-se Que a gente já tá bem pertinho E muito obrigada pelo carinho de sempre Tudo que vocês estão fazendo É pra mim aqui no canal No blog, na fanpage, tá bom? Então é isso, amores Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!